E no vídeo de hoje, como desmontar, montar ou instalar o farol de neblina no Novo Uno e na Fiorino Evo. Eu não vou demonstrar a parte elétrica, já vou adiantar no início do vídeo, eu só vou mostrar ali a parte mecânica, como você faz a instalação do farol de milha no local ou como você retira ele para a manutenção, que é o que eu vou fazer aqui no momento desse vídeo. Para trocar a lâmpada, como eu mostrei no vídeo anterior, basta soltar só esses dois parafusos aqui, virar a roda toda para dentro do veículo, para o lado de dentro do veículo, no caso aqui para o lado esquerdo, você já tem acesso e já consegue trocar a lâmpada. Já para efetuar a retirada ou montagem do farol de neblina, é preciso retirar toda essa proteção do para-choque aqui e a roda, para ficar mais fácil o serviço, pois você precisa ter espaço ali e é um cantinho bem chatinho de mexer. Posiciona o macaco no local, solta os parafusos da roda, levanta o macaco só até a roda não encostar mais no chão, solta os parafusos, tira a roda do local, o próximo passo é soltar esses parafusos aqui, já tirei dois aqui, a gente vai tirar mais um aqui, tem mais um aqui e o próximo passo é só desencaixar, tem outro aqui também, nessa parte aqui. Tinha esquecido de mencionar, ele tem um parafuso aqui e tem um outro parafuso nessa parte de baixo aqui, fica mais ou menos nesse ponto aqui. Após todos os parafusos soltos, é só baixar a carenagem aqui da proteção do para-lamas. Com isso já temos acesso aqui ao farol de neblina, aproveitando o vídeo aqui só para mostrar para o pessoal, caso tenha manutenção aqui na parte do reservatório de combustível, do partida fria, ele fica nessa posição aqui. O bocal de abastecimento é aqui, caso você tenha algum problema com ele, que nem nós aqui, há um tempo atrás tivemos um problema de boia, a boia estava trancada e ficava dando sinal lá no painel que não tinha combustível, então o acesso é por aqui também. E para retirar o farol de neblina, a gente vai soltar esse parafuso aqui, que eu já tirei, aquele parafuso de trás lá e o de baixo. Na verdade são quatro parafusos pessoal, tem dois embaixo, dois em cima. Vou mostrar nesse ângulo aqui para vocês, parafuso aqui, outro aqui e mais dois embaixo, ali dá para ver o local ali onde eles ficam encaixados. Para quem está retirando o farol para manutenção, é só tirar a travinha aqui, soltar essa trava aqui, que é o plug de alimentação elétrico dele e o farol já está liberado. O motivo de eu estar desmontando esse farol hoje é a vibração, ele está apresentando uma vibração, um barulho bem chato, principalmente quando passa em estradas de paralepípedo ou quando o motor está frio. E o problema está aqui, já descobri onde está o problema dele, na carenagem dele, ele tem esses parafusos aqui, que fixa o farol em si, nessa carenagem aqui, que é o que dá o acabamento lá no para-choque, o que faz ele encaixar perfeitamente no para-choque. Como o carro tem um desenho arredondado, ele precisa ter esse suporte aqui. O que acontece? Ele tem um parafuso interno, que é parafusado na carcaça dele, e tem essa porca aqui, que é o que segura o farol na carcaça. O que acontece? O parafuso, ele é um alto atarrachante na parte interna, ele soltou, ele está floxo aqui. Com uma mão, acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, onde está aqui a folga. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele está com uma folga bem aqui, bem nesse ponto aqui. Talvez não pegue no vídeo, bem nesse ponto aqui. Esse é o problema dele, da folga que está dando, um ruído desejado. Esse barulho aqui. Com a porca solta, eu consigo mostrar com clareza para vocês aqui o que acontece. Essa parte aqui do parafuso solta, então eu tenho que apertar esse parafuso aqui, que ele é fixado na carcaça, e depois apertar essa porca aqui. Com isso, eu elimino a vibração desse farol aqui. Com o auxílio de uma chave 10, eu apertei a parte interna. Com o auxílio de uma chave 8, eu apertei aqui o parafuso externo, e está resolvido o problema da vibração. Ele não dá mais aquele barulho chato que dava. E para quem tem uno e fiorino e não tem o farolete de fábrica instalado, tem que fazer esse furo aqui no para-choque. Normalmente os para-choques, ele vem selado aqui, né? Quando não sai de fábrica com o farol de neblina. Aí você compra o farol de neblina. Apesar de não ter de fábrica, a maioria dos para-choques já vem com essa predisposição aqui, que são os quatro furos onde vai o parafuso. Então basta apresentar aqui o farol e parafusar, né? O farol junto com os quatro parafusos aqui, e depois efetuar a parte elétrica. Efetuou a montagem, efetuou o aperto dos quatro parafusos. É só conectar o plugue aqui para os modelos que já tem a instalação. E está instalado o farol de neblina. E agora vamos à instalação da carenagem. O certo seria lavar ela, limpar ela bonitinho. Mas como a gente está no correrio aqui, e provavelmente eu vou ter que desmontar ela durante a semana para efetuar um outro serviço aqui que está pendente, eu vou deixar ela assim por enquanto. Então vamos subir ela aqui, encaixar no local. Inclusive é até mais fácil você encaixar ela no local do que retirar. Para retirar é mais complicadinho um pouco, né? Agora é só apertar os parafusos aqui. Todos os parafusos que a gente retirou. Efetuamos o aperto de todos os parafusos. Agora vamos colocar a roda no local. Roda instalada no local. Baixar uma capa. Efetuar o aperto final. Bom pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero ter ajudado os amigos aí. Como desmontar, montar e como efetuar manutenção. Eliminar ruídos do farol de neblina, né? Também conhecido como farol de milha. Na verdade esse aqui é o de neblina. De milha ele fica mais acima. Mas, fica a dica aí para o pessoal. Muito obrigado aos inscritos. Muito obrigado aos comentários de apoio aqui no canal. E fui galera! E aí E aí E aí